Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui me fala do seu grande amigo Guilherme Osir e eu trago pra vocês mais um episódio da série Nintendo Wars Com o game Super Smash Bros. Brown, jogaço aí exclusivo para o Nintendo Wii Vamos aqui no modo solo galera e vamos no nosso já conhecido Adventure Mode The Subspace Emissary Vamos entrar aqui Esperar carregar né Dar um continue Load, estávamos com 41% do jogo completo e 3 horas e 32 de game Load this data, yes Vamos lá então cara, vamos continuar de onde a gente parou Bom, já tinha derrotado todos esses estágios aqui que tem todos os vídeos do meu canal tá E agora vamos aqui para um novo level né The Glacial Peak Ok Ué, o bagulho é aquele Olha a batalha de nave velho Acho que é a batalha do Fox McCloud Contra a do Parecida com o Meta Knight né Pelo menos parece ao rosto dele Ó, fodão Que isso, Ice Climbers Ó, que bonitinhos Adoro Ice Climbers Nunca joguei no jogo deles, mas eu acho eles personagens bacanas velho Ó, que boss velho Competição para quem sobe mais rápido Um, dois Bom, vamos escolher Ice Climbers Ou Meta Knight Vamos de Ice Climbers Ice Climbers Now loading Uh Pronto Bom, então os Ice Climbers São na verdade dois personagens em um Porque eu digo isso, você controla dois personagens ao mesmo tempo É claro que eles tem ataques sincronizados Então, eles são relativamente rápidos Apertando dois e para frente eles dão essa marretada Dois e para cima eles dão uma marretada para cima logicamente né Dois e para baixo, mesma coisa Agora, apertando um Eu solto o gelo, cara Então assim, o gelo ali vai danificar bastante meus oponentes Dois Um e para cima né Eu solto a corda E um e para baixo Eu dou tipo um Dayamundou Dastou Tipo do Yoga, tá ligado? Ó E eles dão ao mesmo tempo Então se você colocar eles em posições em sentidos diferentes Você vai conseguir atingir os dois lados dos seus oponentes, cara Eles não tem ataques muito criativos Mas eles são efetivos, cara Eu particularmente acho eles muito bons Para tirar a gente do cenário né, cara Tirar a gente da arena Que é o objetivo realmente do Smash Bros Tacar bomba aqui no cara Ô maldito Ai droga, me taquei a bomba Sacanagem, velho Ah não, você volta aqui agora, velho Caraca, o moleque tá me trolando Então vamos lá Vem aqui Volta aqui Nossa, velho Tá muito hard Toma Desgraçado Safado Cachorro Sem vergonha Eu dou duro de inteiro E você colchão e fronha E toma aí ô Beetlejuice pelado Adoro Beetlejuice pelado É muito gostoso Vamos ver o que que tem aqui Papel Ai meu Deus Caraca Que susto, velho É cheio Desses espinhos aqui, velho Esses espinhos e espetos, né Porque eu vou pegar um bastão de beisebol Cara, se eu já tenho duas marretas Tipo, inútil, né Toma Caraca Soltei ali um ouriço Do mar Terrível Seba Ah, pelo menos eles tomam um dano ali também, né cara Vamos ver Um, dois, três E pula Boa Caraca Quase que o Delibird me matou Eu chamo ele de Delibird por que, cara Delibird, pra quem não se lembra É aquele pokémon natalino Que tem um saco de presentes E esse bicho faz exatamente isso Ele sai correndo E ele vai distribuindo presentes Droga Morri com os dois Ice Climbers Agora vamos então Conhecido o Meta Knight, né Derrotar esses espectros Ô desgraçado Tá, não vou nem precisar derrotar você Eu vou pelos Pelos barrils aqui Pelos barris Não são barrils Isso aí é coisa de analfabeto E agora vamos dispar Ah, disparou Agora sobe Espera Ih, vai Isso Ai como eu tô bandida hoje Tô muito bandida Bandida Vem então, ô galinha gorda Ih, eu quase morri ali, velho Tem que me cuidar Perfurar em espiral Cortar Olha, virei o meu Tocanachizinho Salaminho Cortar Perfurar em espiral Tirando Tirando e rodando Ah, beleza Fiquei grande de novo Tranquilo, velho Olha esse pintinho ali Meu pintinho Amalelinho Amalelinho O meu nome é Cebolinha Quero ser seu amiguinho Ô desgraçado Você vai morrer Aê pistola Toma Toma Socorro Eles estão invocando mais espíritos malignos Caraca, velho Que ataque foi esse? Eu nunca vi esse ataque na minha vida, velho E olha que eu joguei pra caramba esse jogo Paciência, né, velho? Pelo menos voltamos com os Ice Climbers Que por algum motivo tem um símbolo de berinjela vermelha, né, cara? Sinistro Olha cristal Eu quero roubar Quero roubar o diamante Para usar no meu Minecraft Eu vou construir uma casa só de diamantes Cara, eu sempre quis construir uma casa Minecraft só de diamantes Só que como eu jogo a versão do Xbox, cara Não tem modo criativo, né? Então eu tenho que ficar catando tudo Mas uma hora eu ainda vou construir Guardem as minhas palavras Eu vou fazer aqueles blocos decorativos de diamantes E ainda vou fazer uma casa só com isso, velho Não sei se alguém já fez Mas deve ser muito ninja A melhor mesmo deve ser uma casa de obsidiana, velho Porque o Creeper não quebra obsidiana E aí, tipo, impenetrável a casa, né? Fortaleza é impenetrável E aí, estamos subindo Agora vai para cima Para cima e para baixo Ah, não, seus corno Não vem com esse sabre do Luke Skywalker, não Malditos E vai todo mundo para o pau de arara Agora tem que subir a pé, né? Ah, vai formando gelinho ali Curti, velho Bacana Me lembra um pouco Umas fases de Super Mario Claro Teria que lembrar, né, velho É uma obra da Nintendo também Subir aqui Pronto Muito bem, Flipper Para quem não sabe Por curiosidade, galera Os produtores do Super Smash Bros. Brown São os mesmos que fizeram O novo Kid Icarus Uprising do 3DS, tá? Então por isso que vocês veem Algumas semelhanças na jogabilidade Assim, digamos assim No design dos cenários E... Até mesmo, velho Por incrível, parece até mesmo nos menus Eles são muito parecidos Quem não conhece o game Ele tem vários vídeos De Kid Icarus Uprising No meu canal também, né? Opa Eu quero pegar isso aqui Ah, não vai dar Tem gelo O que que explodiu ali, velho? Explosão espontânea Bom, vamos pegar o troféuzinho E agora vamos subir É legal que eles são super especialistas Em subir las montanhas de la vida Ai, meu Deus Uh, escapei Tira a zaga Porta Abrindo a porta E aí? Nossa, a fase não tem fim, cara Essa montanha é maior que a do Skyrim Bom, vamos no barril e vamos Disparar Uh, caraca Ih, acho que a mulherzinha morreu Droga, tô sozinho Estou sozinho nessa vida Pare de me transformar em gelo Seus desgraçados É a vingança das montanhas de gelo, cara Eu sou Ice Climbers Porque eu fiquei subindo em cima do gelo Agora eles querem me congelar Claro, com certeza Que faz todo sentido Eu não disse que fazia Vocês até concordaram Cara, isso é a voz da tua cabeça Silêncio Não interessa E sai de mim Essa subidinha tá terrível A única coisa que Ai, a única coisa que isso avisa É essa trilha sonora É sensacional, cara Sensacional mesmo Esse jogo tem uma trilha sonora Muito bonita, cara E tudo clássico Ou remix, velho Isso é que dá gosto de jogar o jogo O gráfico não é só o gráfico que é bonito A jogabilidade que é perfeita A história que é boa Também tem o áudio Que é sensacional, cara Nunca vi um jogo Com uma trilha sonora Tão gostosa de se ouvir Sério mesmo Ah, não Os bichos de gelo Sai, 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 sai Não, não, não Eu mato vocês antes disso Agora vamos subir Girando que nem a Samus, né Da bolinha Bolinha da Samus Ah, acabou Que lixo, mano Vai, ventania Ai, meu senhor Vamos entrar aqui Na portinha Uh O que que tem aqui? Ah, prazantinho Ali é pra Pra virar de aço, né De aço nada De ferro Tá, e aí Eu posso ir aqui Pro baixo da água? Ah, saquei Esquece Já entendi Pega um aqui Vai pro baixo da água Ô, maldito Vamos lá De novo Ah, droga Quase Consegui Viu? Não é mágica É ciência Vamos subir por aqui E peguei um item, velho Um Baniri Um Baniri em troféu, cara Ah, falando nisso, cara Amanhã já tem o Poké Land, velho Como o tempo passa rápido, né Terceiro episódio amanhã, cara Muito foda Poké Park Wii Ficou muito legal Pikachu's Adventure Ah, sim A mulherzinha não tem graça Fazer esse ataque pra cima Sem falar que fica ruim Fica ruim Porcaria Você está vencida, ventania Eu vou dar um fuso Rodar em você, hein Sua desgraçada Recém zerei Skyrim E já sei todos os segredos Dos dragões O maco negro Ai, maldito Ai, ai, caraca Sai de mim Eu vou bater em todos vocês Porque eu sou de menor E você não pode me bater Fuma, fuma, fuma Ô, nuvenzinha Beleza, cara Toma Ah, like a boss Double kill Triple kill Ah, não fiz o quadra Passou o tempo Ui, nuvenzinha Filha da mãe Seu pirata Filho da mãe Ai, como eu estou bandido A nuvem de TPM Eu nunca vi, cara Primeira vez Nunca me viu Cara de pavio Sempre te vejo, cara De percevejo Vamos subir ali Vamos entrar E vamos esperar Ah, cheguei no topo Beleza, vai dar uma animação Provavelmente Vamos ver Animacion Acertei Conseguimos E o Metacnight Chegou logo depois O Lucario, cara Que isso, velho Como é que você não fura o pé, velho Lucario Like a boss Esse bicho é muito forte Vem lutar Vem lutar então Vem brigar Desgraçado Todo mundo pronto pra peleia Tá com medinho Senhor 06 Os Ice Climbers ajudam? Ah, eu posso escolher Se eu vou lutar usando o Lucario Ou o Metacnight E eu acho que eu apertei o botão Pra dar replay na animação, né Foi mal Vamos usar o Lucario, cara Vamos lá Vai, Lucario Musiquinha de batalha Pokémon, né Vamos lá, velho Vamos, aqui ele trabalha com o sistema De rondana, né Esse slow é demorado Pronto, ó Cara O Lucario é um dos melhores personagens do game Na minha opinião, velho Ele veio pra substituir o Mewtwo Que tinha na versão Super Smash Bros Super Smash Bros Melee, né Do Gamecube E, cara Ele tem uns ataques físicos bem fodas Aqui com o 2 É só isso que ele faz mesmo Ele dá um chute pra cima Socos para frente E pra baixo ele dá uma rasteira, tá Apertando 1 e pra frente Ele vai dar uma espécie de Hadouken Segurando 1 Ele segura a Esfera das Trevas Que é um dos ataques principais desse Pokémon, né 1 e pra cima Ele dá um dash E 1 e pra baixo Ele vai que dá um... Um Aikido, né, velho Como é que eu vou explicar pra vocês Ele meio que medita Dá um Focus Energy, né Isso é um ataque do Pokémon Pelo menos eu acho que é isso que faz, né Ô maldito Você não vai me bater Hadouken Da Hadouken Hill Matei? Ah, eu achei que ele ia se jogar Vamo lá Kame Hame iz chame Aí, marreta Vai, marreta Volta aqui Volta aqui Chupa Ganhei Ch SJK Like a boss Like a boss hard, velho Deixa eu ajeitar meu mic aqui Tá bom agora Hum, o que farei com você? Ah, ajudou ele Era só uma briguinha à toa E aí, vocês vão fazer o que agora? Agora acaba o nível, né? E eu fico sem saber o que aconteceu Beleza, velho Então encontramos de troféu Juan Pelo menos eu pronuncio em vez de Juan Eu falo Juan, né? Baniri, Fimeio Pinhata Bubble Baby Mario E Rob Da Star Fox Adventures, né? Ok E aí? Ah, apertaram as mãos, são bons competidores Eita Que que é isso? Tá revirando o tempo todo Desceu a nave Agora vamos dar todo mundo Dar o tapa na macaca Caraca A nave desossou A outra nave do Star Fox Que isso As Climbers caíram Sem vergonha isso aqui, velho Bom, então agora eles entraram no meu time juntamente com o Lucario Eu não tinha ele ainda e agora eu vou poder usar No modo campanha também, modo luta E não campanha também Vou voltar pro mapa E agora vamos para a próxima fase, né, cara? The Canyon Ok 42% do jogo completo Pokémon Trainer Mart E eles tão achando que é uma erupção Pega eles Caraca, olha a onda de praga, velho Olha a quantidade de bicho Nessa cambada Joga o Squirtle Caraca, tá todo mundo se reunindo, velho Olha isso Olha a cambada que vai se juntar Uhul Bom Link Pitch Mario Kirby Ou Yoshi Primeiro Vamos pegar o Mario Pôs o Link Kirby E Pitch O Yoshi dessa vez fica de fora Forever alone, cara Tem que servir de garupa e ainda tem silêncio, porcaria Dinossauro Eu sou um dinossauro e meu pau é gigantesco Vai, Mario Porrada Porrada Mario Mario vai ter que pegar Polenta Cavei Naso It's me Mario É uma beleza essa frase, né Let the go Let the go que eu quase me fui, né Por isso, let the go, vai comigo Desgraçado Então tomem a porrada das moedinhas Adoro esse ataque Vamos dar porrada neles Opa, virou Mario Strikers, cara Ah, caiu a bola de futebol Que lixo Fogo ruim Matei o cara só com a bomba de fumaça Martelo Nem vocês com esse tamanho tremendo podem resistir ao meu martelo da felicidade Caraca, Greymon ali, velho Eu quero pegar Agora eu sou o Mariozão Mario vai ter que pegar Ah, agora eu vou te matar Eu vou matar a todos Com a minha bandeira de coelhinho Coelhinho Eu sou um coelhinho Bala, bala Coelhinho Flop, flop Pula, pula, coelhinho Ô desgraçado Flor de fogo Mira pro outro lado, seu macaco Não, não Macaco eu dou o King Kong Nem vem Porcaria Ah, acabou a potência da flor, né Essa flor de fogo acaba a munição Velho Tem que encher com mais Lubrax, top Turma Topa a qualquer distância Será? Essa parca pagando é muito velha também Ai, droga O cara é uma bomba Que que é isso Caraca, quase morri Venham então Eu vou me vingar Não, Mario Não morre Uh Isso é apelação, hein, velho Vamos lá, Mario Você consegue sozinho Já fui usar a Flood, né Aquele dispositivo que joga a água do Super Mario Sunshine e também do Gamecube É um jogo muito bom, cara Recomendo Existe um emulador, cara, no PC Chamado Dolphin O Dolphin permite emular jogos de Wii E também jogos de Gamecube Ele não é tão pesado, cara Então acho que quem tiver um PC mais ou menos, tipo o meu Consegue rodar de boa, velho Eu recomendo muito Quem não tem o console, fazer o que? Vai no emulador e tranquilo, velho Eu não tenho nenhum preconceito contra o emulador Vencemos todo mundo ali E agora? Stage clear Não ganhei nada Que estágio curtinho, hein, meu filho Três minutos Back to the map Vamos agora para Battleship Halberd Interior Go! A Star Fox teve que sair voando Entendeu? Nave voando Hein, 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 hein E agora nós vamos subir na fortaleza Eita Olha o Snake ali, velho Snake This is Snake Do Metal Gear Solid mesmo, tá? Não se enganem A Nintendo conseguiu Um acordo com o Kojima Para botar o Snake No Super Smash Bros. Brown como lutador O Snake é apelão pra caramba Então como é que funcionam os combos do Snake Apertando 2 Ele dá umas porradonas e um combo loucão Apertando 1 e pra cima Ele usa essa espécie de morteiro Se eu carregar, tá? E se eu usar direto Ele dá um chute pra cima só 1 e pra baixo Ele dá esse giro Meio Street Dance, né? But baby I can dance Dance, 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 dance Tá Apertando 1 Ele tá com uma granada, né? Então eu tiro o pino E arremesso 1 e pra baixo Ele planta uma mina 1 e pra cima Ele usa essa espécie de helicóptero dele E 1 e pra frente Ele usa o lança-míssel, cara O Snake é um personagem Muito maneiro, cara E com os recursos bem diferentes E até vocês podem notar ali No canto inferior esquerdo, né? O que tem o Snake? O símbolo dele é o símbolo da Kojima Productions, né? Que é o estúdio que produz o Metal Gear Solid Pelo lendário Hideo Kojima Viu? Vídeos do Gios também são cultura gamer, né, cara? Beleza Vamos subir aqui Vamos lá Pulando Ele é meio lento só, né? Claro, é que o Snake é stealth Eu não quero que ele seja super rápido também Mas seria legal se ele fosse The Flash Nossa, estuprei os malucos Olha o que que tem aqui embaixo Nada Maldição Raios duplos Raios triplos Medalha, medalha, medalha Vamos atravessar Corre Bora vender maconha Vamos entrar na porta de metal aqui De plástico é que não é, né, Gui? Eita Animação E agora? Será que nós vamos encontrar o Liquid? Ou não? Ó o Magic Knight E o Lucario atrás dele Onde é que ele carrega essa caixa, velho? Na boa Hum, estou sentindo uma treta Ó, o Lucario tem visão de raio-x Te peguei Apareceu o símbolozinho ali Calma, não lutem Eu não estou sentindo uma aura do mal nele Ó, e aqueles lá sim, ó Vocês viram que o do Snake é a áurea azul E o dos outros era a áurea vermelha Vamos com o Snake Depois com o Lucario E por último com o Attack Knight Que eu já mostrei muito pra vocês nos meus vídeos, né? Vamos lá, cara Receba Agora Pokébola, vai Capturei um Strabble Snubble Eu gosto do Snubble, cara Ele é bem legal De pegar as maçãzinhas E você não vai me disparar essa porcaria, seu cretinho Sem vergonha Safadão Ui, o padre é safadão Eu jogava uma vez o Ragnarok, cara E tinha um louco que era um Um noviço, né? E o nick dele era padre safadão Ele era muito louco Tipo assim, entrou E aí, padre safadão, beleza? Beleza, velho Tudo na boa Vamos jogar Não, eu quero jogar isso aqui longe Joga fora, Snake Pare de bater Mas eu adoro bater Ui Eita, que isso? Eu acionei o alarme Bom, vamos pegar o sabre de luz My lightsaber E vamos descer Opa Desce, Snake Maneta Vamos lá, para baixo Esquerda 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 ou direita? Hum Vamos para a esquerda primeiro E vamos descer as escaditas E vamos eliminar esse ponto de respawn Senão não vai parar de vir inimigo, não Ô, maldito Para de me estuprar Bom, geralmente não é isso que se fala Normalmente, né? Cara, se alguém está te estuprando Ela não vai parar só porque você pediu Fica a dica Tem alguma coisa aqui em cima? Tem um botão Eu vou apertar o outro botão ali Vamos apertar o outro botão Pronto Agora vamos descer aqui também Ai, ai, ai Não Sai fora Eu tenho meu próprio míssel Receba Pronto E agora vamos pegar o que tem aqui Um Electrabuzz? Não, um Electrivide, cara É a evolução do Electrabuzz Maneiro, velho Estou pegando só troféu top aqui Só top Mas para o alto Não vem a mans para o alto Porque hoje tu está presa Será? Tá, agora vamos para a direita Corre, Snake Ah, eu vou liberando aqui as passagens Entendi Agora tudo faz sentido Não faz não, hein? Ah, fantasmas Ele é um fantasma É Denifenton Quebra o ponto de respawn E agora Quebra tudo Vamos quebrar tudo Vamos Pronto, ativei Vamos ver se já dá para passar, né? Sobe Aqui já dá para passar Vamos descer a escadita Pegar o item Que é uma música Beleza, velho Adoro a trilha sonora E vamos entrar aqui nessa porta secreta Esse secreto como é que se achou? Silêncio Nossa, está muito escuro isso aqui, velho Ah, agora iluminou Iluminação Ai, arquitetura Ai, caraca Chegou os bichos das Blades Vai Agora eu sou de metal Solid Esmaga Na verdade não é solid É Snake, né? A cobra This is Snake Receba Pronto, acabou? Aí, uma porta secreta De novo Eu sou o mestre das portas secretas, velho Deveria trabalhar como mágico Deve ser legal fazer show de mágica Só que deve dar um trabalhão Para fazer ilusionismo Que vocês nem imaginam Muito menos eu Opa, um cogumelo Pega Agora vai o Snakezinho Uhul Eu vou passeando por você Agora eu vou apertar o botãozinho Uhul Vem aqui, botão Agora eu sou grande Eu sou um homem Será? Tá, apertei esse botão aqui já E tem uma arminha Opa Será que isso aqui que acende a luz, velho? É, o botão que acende a luz Ai, droga Isso me lembrou daquele filme, né? A mão que balança o berço Pela décima vez na Globo Sessão da tarde, né? Acho que nem na sessão da tarde pega Acho que passa na tela quente Vamos entrar aqui Consegui desviar like a boss Tô com 76% É uma porradinha, eu morro, cara Ah, não Moleque da porcaria Não quero Agora tem que matar os inimigos Pra liberar, né? Vamos lá, então Vamos liberar a segunda porta Ô, maldito Sem me trollar, cara Liberou a segunda Agora você Servirá ao meu propósito Eu vou capturar o bicho gordo Dá pra capturar? Não dá O bicho sobreviveu Então toma o míssel Granada 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 Pronto Agora vamos capturar Peguei Peguei o bicho, velho Caraca Estrelinha Nesta batalha Sou invencível Pokémon Ah, bicho de metal Delícia Não posso desperdiçar minha estrela E dê sua força Pegasus Matei Vamos pegar papelzinho aqui Jogue o lixo no lixo Não jogue nada no chão Sério, não joguem, velho Quem jogar lixo no chão Vai apanhar Seu sem vergonha Vamos matar esse bicho aqui, velho Pronto Olha um donut Delícia Sobrou mais alguém? É só eu ver Você abaixa Sobrou um, cara Sempre sobra um cotoco Pra eu ter que matar Um troféu Que que é isso? Parece um Pokémon, velho Um Wailord Não Wailord Não, como é que é o nome? Maitolic É a evolução do Febas, tá? Pra quem tá ligado ali Agora tem que matar essa porcaria Agora vai ficar bandida Toma Matei com meu lança-missil Agora sim My RPG Meu RPG Ah, RPG Pilates É tudo bom para os glúteos Será? Pronto Agora vamos Para o portão E com sorte Acabamos a fase E vamos para uma Animaçone Super legal Vamos lá O que achamos? Que passa? Opa, chegamos Eu sou mãe de Ná, velho Chegamos na sala de comando Eita Olha ali, cara A Zelda e a Peach Que eles capturaram Vai, Snake Salva elas Eita Os bichos estão possuindo a Peach Olha, eles vão fazer uma réplica maligna dela, né? E da Zelda, não? Não, a Zelda é feia, velho Então tá, né? Seu viado Viado É a sua mãe Macumero Pronto Ai, que clone gostoso E agora a Zelda também, velho Opa Tem duas mulheres para cada homem Agora eu gostei, cara Aqui ninguém se mete E lá vai ter sete Para cada homem Nossa, essa música é muito bagaceira Vai, Lucario Depois meta Knight Vamos lá, Lucario Eu tenho fé em você Acredito no coração das cartas E no coração dos Lucarios Lucario Ario Vamos lá Vamos carregar um Kamehameha Ah, mas elas teleportam, né, cara? Que bichice Ai, caraca Vocês estão dando tapa na macaca, hein? Quase morri de primeira ali, velho Elas estão me estuprando Kamehameha Ha Ha Ya, 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 ya Tá, eu vou agarrar vocês Hoje eu vou pegar você Tiki, tiki, tia Tiki, tiki, tia Ai, tiki, tiki, tia Quase morri Isso me lembrou de Sandy Junior, né? Isso não é hora para falar em Sandy Junior, Gui Derrote essas piranhas Ai, droga Mataram o Lucario Sua vez Meta Knight Perfurarem a espiral Olha Olha Prova da banheira Elas estão difíceis, velho Mas eu vou ganhar Fica a dica E agora a varinha de condão 1, 2, 3, se transforma numa pessoa morta Abra cadabra Pé de cabra Te pego, te mato Com bosta, derrato Será? Vem, então Você não pode me vencer Você não pode vencer a escuridão Toma Facão Eu tenho que acertar a minha facada Eu criei um especial, velho Toma Agora toma Vai todo mundo apanhar Na bundinha ainda Ai, eu adoro Hum, masoquista Então toma Você gosta de espiral? Você gosta de coisas pontudas? Então toma Morreu a primeira? Eu preciso pegar aquilo ali, velho Ô meu jovem Para de apelar Então tá Ah, teleportei Tô me sentindo da alcinha, cara Porque não se lembra da alcinha teleportando, né? Tchoo, 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 tchoo Ai, ó, ó Ah, macumba Toma Ganhei Like a boss Metacknight Wins Brutality Uh Só na facada Libertei as duas Agora vem todo mundo Chup Digo Vamos sair daqui Vocês ficam aqui Cachorrinho Vem aqui Que agora eu tô andando Vem meu cachorrinho A sua dona Tá chamando Ui, que ele aqui O que que eu ganhei? Primit Electrified Nagagog E não era o Milotic É o Valoo E ganhei também o Derek Do Elite Beat Agents E o Orbiter De Dejelux E a música foi Leap Steam De Pino De Pond De Pino De Pond Ganhei o Snake Para o meu time Bom, galera Vamos salvar aqui, cara E aí nós vamos lá Para o menu E vocês já sabem O que vai acontecer agora Pronto Vamos para o menu principal Eu falei Back to the menu Seus macacos Ah, é Kit Eu tava lendo o menu Mas era mapa Idiota Vamos ouvir a musiquinha Opa, a musiquinha é legal Eu sei que eu sou Bonita e gostosa Aqui não é essa música Silêncio Pronto E ganhei o Lucario E O Snake E Grey Fox From Metal Gear Solid Foi adicionado A seus troféus de assistência Beleza, cara Bom, pessoal Mas o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Se vocês têm gostado Do episódio dessa semana Da série Nintendo Wars Com o game Super Smash Bros. Brown Jogo aí Exclusivo para Nintendo Wii Agradeço muito A quem assistiu o vídeo E quem puder clicar No gostei, pessoal Para dar sua avaliação E adicionar os favoritos Agradeço muito E também Se você quiser ver mais vídeos Você pode se inscrever No meu canal Ali em cima Ou então digita www.tu.com Barra Eguestrias Bom, galera É isso aí Um grande abraço No coração E até o próximo vídeo Comentado aqui Na Ultimate Gamer BR Tchau, pessoal Falou Até a próxima Uh Tchau 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 Tchau